Fala galera, é Wondro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo muito legal, meio bomba aí Vazaram alguns protótipos de Eiichiro Oda, aonde temos algumas revelações curiosas Como o design que vai ser utilizado em Joy Boy, inclusive o seu nome também, o ancestral de Luffy E mais sobre Nika e o espírito que viveu há 5 mil anos atrás Assiste até o final porque é muito bom esse vídeo, você vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias, tenho certeza Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se gostar eu peço pra você inscrever Se é da pior geração, dispara aí, dá um like pra dar uma força pra esse vídeo Então vamos lá falar tudo sobre os conceitos originais de Eiichiro Oda Então vamos lá meus amigos, tivemos muitas revelações impactantes que vieram de dois lugares diferentes O primeiro veio de Kaitai Shinroku, que pode ser traduzido como o novo registro de desconstrução Um livro de extras lançado junto do DVD de Monster, o anime E descreve o processo de construção de Oda até criar a série Monsters Só pra você lembrar, Monsters é anterior a One Piece, lançado no mangá de volume único chamado Wanted E lá temos Ryuma, que mais tarde foi incorporado no canon de One Piece, inclusive se tornou o ancestral do Zoro Temos então esse livro de rascunhos de Monsters que mostra artes conceituais Como essa de personagens que não foram utilizados Não me pergunte por que está escrito corno ali em cima Vou soar bom ver os rascunhos de Monster e me deparo com o plot de Imu e Lili no canto superior A setinha me quebrou Mas o importante aqui é que temos os conceitos iniciais de Zoro e Sanji E já vamos falar disso, agora outra bomba veio do novo editor de Oda Que em uma entrevista acabou mostrando um manuscrito não publicado do primeiro trabalho de Oda Que tinha 19 anos de idade na época Uma história chamada Forward, algo como Avante em tradução livre E que revela muitas coisas legais Talvez até o nome de Joy Boy e mesmo o que é Nika Mas o que vocês precisam ter noção é que essa história Forward A história que não foi publicada e que foi revelada agora É a versão mais antiga de One Piece e que Oda já desenhou Sim, isso é de 94 Antes de Romance Down versão 1 e 2 Ou seja, com isso temos 3 protótipos para a série que acompanhamos hoje E graças a isso podemos confirmar que Nika foi planejado há muito tempo Mas primeiro vamos falar aqui dos rascunhos de Zoro e Sanji Junto com os rascunhos, o Oda acabou dando uma pequena entrevista e falou algo muito legal Ele disse, abre aspas Antes de One Piece começar, eu já tinha a ideia de ter um personagem como o Luffy como protagonista Para ser popular E preparei alguém como Ryuma como segundo personagem principal Fecha aspas Isso aqui evidencia que Zoro, cujo ancestral é Ryuma Acabou sendo o outro protagonista escolhido por Oda Eu gosto como isso fica muito evidente, sabe onde? No anime Quem acompanha a animação certamente já notou que o Zoro É o personagem que a equipe do anime mais gosta de dar atenção nas lutas Isso é inegável, principalmente do arco de Uano em diante Onde tudo começou com aquela bela animação Tesouro vs Killer A animação exagerou tanto que parecia que o Zoro disparava bombas no canhão É grandioso demais, né? Mas agora temos a confirmação oficial de por que isso Zoro nasceu no conceito de Oda para ser essa figura que ocupa o protagonismo central ao lado do Luffy Porém no mangá eu não vejo o Oda dando muito destaque a mais para o Zoro O que é legal porque não torna o resto do bando meros coadjuvantes da história Mas é fato que a ideia está por aí Agora olhem essa imagem que maravilhosa Ryuma, o samurai que serviu como protótipo para o personagem que apareceria em Monsters Que também apresentava um dragão Mas teríamos mais uma figura com Ryuma E eles formariam uma dupla improvável E ele era um cavaleiro Segundo Oda, o par do samurai e cavaleiro é algo que ele queria retratar em Monsters Mas não usou Só que serviu como um protótipo para Zoro e Sanji Isso aqui é muito legal galera O cavaleiro faz sentido em Monster Porque o dragão que o Ryuma luta é um dragão ocidental Mas Oda não quis usar ele Agora olha só o nome dele Romeu Isso aqui coloca o Sanji como o único personagem a ter três nomes diferentes revelados Romeu, Naruto e claro Sanji Se você não sabe o nome do Sanji também seria Naruto Mas o Oda mudou por conta da série de Kishimoto que estava estreando na Shonen Jump Agora olhando para as cenas dos protos Zoro e Sanji Você percebe que aqui já tínhamos o início da obsessão de Oda com pronomes pessoais Seja, Boku Quando você aprende o japonês Uma das primeiras coisas que você vai estar aprendendo ali é que Usam geralmente três ou quatro pronomes de primeira pessoa Mas o Ampice galera usa mais de trinta pronomes diferentes Alguns até mesmo inventados pelo próprio Oda Sim, o Oda é maluco A forma mais comum de dizer eu em japonês geralmente é Watashi, Boku, Ore E algumas maneiras diferentes de se referir a si mesmo Mas o Oda ele usa diversas formas Tudo para dar mais variação à população mundial de Ampice Infelizmente para nós se perde na tradução e só temos um eu basicão Mas para todos os efeitos Só para vocês entenderem O Ryuma aqui no protótipo usa o pronome Seja E quem usava esse mesmo pronome Ampice era O Kiko Seja é um pronome mais arcaico para eu E que era reservado para samurais O Kilemon também utilizava ele por exemplo E como os samurais eram historicamente e exclusivamente homens Acaba sendo um pronome masculino Mas é legal que você veja aqui já o Oda usando esses pronomes Seja, Boku Ele já era maluco por essas coisas E eu achei a dinâmica inicial de Zori Sanji muito legal Muito interessante Porque você nota que os dois parecem ter sido escritos deliberadamente Com essa dinâmica de dois lados da mesma moeda Inclusive já brigavam entre si O que é mais legal é que isso talvez tenha começado com a ideia de ocidental versus oriental E parece explorar ideias muito semelhantes de perspectivas culturais diferentes Eu acho que ainda muitos mais traços por trás de Romeo e Ryuma E mesmo que o Sanji tenha sido mais modernizado E o Oda tenha passado a diferenciá-lo um pouquinho mais e contrastá-lo do Zoro de outras maneiras Como colocando ele lutando apenas com pernas e não usando a espada É inegável que quando você olha para a imagem de Romeo e Ryuma Você escuta os xingamentos de Zoro e Sanji na sua cabeça Agora vamos para a bomba aqui Forward O manuscrito não publicado Primeiro protótipo de Oda E três coisas saltam aos olhos aqui Monkey de pau Rizeru Aladra E Merry O espírito da seringueira De 5 mil anos São muitas coisas aqui hein galera Mas primeiro de tudo E mais gritante é O D Que já é um sobrenome de família Isso aqui é muito interessante Porque agora sabemos que o Luffy tinha a inicial D Antes mesmo de ser chamado de Luffy Notem como essas artes também lembram muito Dragon Ball Rizeru é basicamente Buma roubando as Dragon Balls no início da série E é interessante que o Oda sempre colocou uma garota com o protagonista Mas ele decidiu em One Piece apresentar o Zoro primeiro Muito se deve Agora a sabermos que o Zoro nasceu com o conceito de ser um segundo protagonista Mas o Oda de Forward e as versões de Romance Down 1 e 2 Ele sempre colocou uma Nami Certamente para remeter a Goku e Buma Vale mencionar também que em Rascunho e os antigos O Zorão na verdade fazia parte da equipe sabe de quem? Do Bug Legal pra caramba né Mas é sempre interessante como Nami foi claramente uma das primeiras personagens Que o Oda tinha em mente Pra quem não sabe o Oda é casado com a Nami na vida real Sim Tia Kinnaba esposa do Oda fazia cosplays da Nami É por isso que você vê bastante em capas coloridas a Nami sendo chamada de rainha Uma justa homenagem a sua esposa Bom o velho Mary é sem dúvidas uma bomba Ele é chamado de espírito da seringueira Seringueira de onde se tira o material pra fazer a borracha Ou seja o espírito da árvore da borracha Presumivelmente Mary é a entidade que deu a pau seus poderes E aposto que nessa época pelo fato de Mary ser um espírito O Oda usou o clássico tropo do espírito dentro do protagonista Como mais tarde vemos com nove caudas de Naruto Ou Zangetsu De Bleach É um arquétipo comum nos animes Mas o Oda mudou isso mais pra frente Criando as frutas do diabo Vale mencionar que em Romance Dawn versão 1 Já tínhamos a Gomu Gomu no Mi E era dito que era uma fruta que nascia de uma árvore a cada 50 anos Então tínhamos o espírito da seringueira que mais tarde virou essa própria árvore Hoje temos Nika Humano de borracha E galera vale mencionar e lembrar que em todo One Piece Não temos qualquer menção de uma árvore de Akuma no Mi Ela existe nas nossas cabeças apenas por conjecturas Afinal as frutas tem que vir de algum lugar Mas deixem alerta né Porque Nika além de ser também a palavra pra sorriso em japonês Também é o nome de uma árvore que você encontra lá na Indonésia Em Romance Dawn então tínhamos a árvore Em Ford o espírito da borracha E quando pegamos essa fala aqui do Mary Uma criança abandonada E uahaha só risada E ele falando que não é ótimo uma criança abandonada né Véio safado Mas olhando pro riso Esse diálogo inapropriado de Mary Assim como o papel conceitual que ele apresenta aqui O tom de estilo né Mostra um forte elemento básico da sua concepção E que existe até hoje no mundo de One Piece O diálogo de Mary é muito semelhante aos diálogos de Tom com o Frank Ou mais atual com o próprio Kozuki Oden Então o Oda ele manteve isso desde o princípio O que é maluco Porque hoje ele com mais de 40 anos Aí mantém essas raízes de ideias divertidas Divertidas de quando tinha 19 anos Agora e Monkey de Pau Esse poderia ser o nome do nosso Joy Boy de One Piece Eu vou ser sincero Seria legal se Monkey de Pau fosse Joy Boy Ele já tem esse olhar despreocupado que o primeiro pirata teria Sua bandana muito legal Já nos lembra uma fruta do diabo O Yoda fazendo o Joy Boy faz sentido Já que ele só usaria o design de um personagem ainda não utilizado Se Ryuma entrou pro canon de One Piece Pau também pode entrar Ficou estranho né Pau pode entrar Ele gosta Bom vamos lá Eu adoro o design de Monkey de Pau Fazer ele Joy Boy me deixaria muito feliz Eu meio que gosto dos sapatos aqui Comicamente longos Porque lembra Peter Pan E essa fala aqui Pessoas que conseguem rir de suas fraquezas São as mais fortes Isso aqui é literalmente o Gear 5 atual E essa anotação de esticar e dormir Parece que o Oda pegou o conceito e dividiu Pra criar Luffy E esse o Luffy por conta aí Do alongamento Da borracha é claro E dormir né Como parte da piada do Ace Que sempre dormia Quando ele comia Mesmo que eu não seja um grande fã Da ideia de Joy Boy ser um Monkey E ancestral do Luffy Esse visual é realmente incrível Basicamente é Luffy com um visual ainda mais despreocupado Mais pirata Cabelo longo Só falta o tapa olho Além disso Mary parece fantástico E bobo o suficiente Pra ser um deus Nika Alguém forte O poderoso pra caramba Que você inicialmente confunde Com um velhote maníaco Como o mestre Kami Olha aí Dragon Ball de novo Talvez a raizade de Joy Boy Tenha sido revelada aqui nessa imagem Por que não? Claro Que batemos no mesmo ponto De Hanafuda O Shichibukai revelado no último SPS Revelariam isso se fosse importante? Joy Boy até agora só teve uma silhueta revelada E o Oda mostrar o visual e o nome assim Pode ser anticlimático Mas não podemos descartar a ideia Porque Joy Boy sendo um grande ancestral de Luffy É bem provável Honestamente até uma opção melhor do que Luffy Ser uma reencarnação Ou Luffy voltando no tempo 800 anos E se tornando ele o próprio Joy Boy E Mary O espírito da borracha Com mais de 5 mil anos Provavelmente pode nos revelar Ser o tempo Que a história de Nika Tem existido em One Piece Porque curiosamente Nossa passagem mais antiga Na linha temporal de One Piece É justamente 5 mil anos atrás Quando a árvore de Ohara Foi plantada E eu gosto disso Nika Sendo um gigante Que viveu há milênios É surreal Esses rascunhos São muito bons galera E eu honestamente Sou totalmente a favor E fã De incorporar trabalhos anteriores Na história mais atual Para criar plot twists Só para citar um exemplo Para quem conhece as séries Aí vai lembrar na hora Mas vimos isso recentemente Com o mangá de Fire Force E Soul Eater Que são escritos pelo mesmo autor E que ele acabou Conectando as séries De uma forma incrível Onde basicamente em Fire Force O personagem principal Acaba se tornando ali Um ser quase divino Que praticamente Reescreve Todo o seu universo Por conta de circunstâncias Relacionadas aí A trama E o universo reescrito Eventualmente se torna O universo Onde passa a história De Soul Eater Então é legal Tem até uma teoria Sobre Hunter x Hunter Também Que o mundo humano Onde Gon e Kirua vivem Na verdade É o mundo humano De Yusuke De Yu Hakusho Que se fundiu ao Makai Ou seja O continente escuro É basicamente o Makai Onde Yusuke lutou O torneio Eras atrás Eu gosto bastante Dessas ideias Já com Forward É incrível O quanto dos elementos Não utilizados Disso ainda Encontram o seu caminho Na versão moderna Algumas partes Da roupa De monca e de pau A bandana E as listras No braço Foram para Usopp O padrão da bandana Sendo utilizado Mais tarde Para Gomu Gomunomi E por extensão Todas as frutas Do diabo O nome Merry Sendo usado Para um personagem Antigo Que ajuda a tripulação No início da série Embora obviamente De uma forma Muito diferente Do que o espírito Mostra aqui em Ford E até mesmo Essa figura Aqui no canto inferior Desses rascunhos Você vê que ele parece Bastante O vovô Hyogoro Do arco de Wano Que é especialmente Selvagem Considerando O quão mais tarde Hyogoro Aparece na série Como alguém Que adora ver Elementos beta De qualquer coisa Esse manuscrito De Ei Chiruda É um verdadeiro deleite Para os teoristas De plantão E é isso Você acha que O visual Ou o nome De monca e de pau Vai ser utilizado A coisa do espírito Da borracha Estar por aí É bem legal E ver como Oda Foi mudando isso Com o passar do tempo Talvez A coisa de mudar A fruta Para uma Zoan Não surgiu realmente No começo da série Mas o conceito De uma entidade De borracha Está aí Desde o princípio Isso é muito legal Eu adorei Esse manuscrito Tem muita coisa Que a gente pode tirar daqui Monkey de pau Joy Boy Sim ou não Deixa nos comentários aí E se gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau